ZY-H 707, 980 kHz, Rádio Nacional de Brasília, AM, ZYE 365, Rádio Nacional da Amazônia, ondas curtas, transmitindo nas faixas de 25 metros na frequência de 11.780 kHz e 49 metros na frequência de 6.180 kHz. E ZHY 288, 670 kHz, Rádio Nacional do Alto Solimões, AM e FM 96,1 MHz, emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. São 11 horas e 5 minutos em Brasília, horário oficial do Brasil.